Mais uma vez temos uma adaptação de um livro do John Green, mais uma vez retratando adolescentes com uma maturidade emocional que eu, pelo menos, aos 18 anos não tinha, e mais uma vez o filme é melhor do que eu esperava. Paper Towns, ou Cidades de Papel Quentin Jacobson, interpretado por Nat Wolfe, é um adolescente que sempre foi apaixonado por sua vizinha Margot Roth, interpretada pela Cara Delevingne. Eles eram muito amigos na infância, mas foram se distanciando com o tempo, até que uma bela noite eles passam uma aventura juntos pela cidade. No dia seguinte ela desaparece, mas deixa algumas pistas ocultas de seu paradeiro. Ele resolve descobrir onde ela está, temos o nosso filme. O filme é baseado no livro do John Green, o mesmo que escreveu A Culpa é das Estrelas, e tem alguns dos mesmos problemas, principalmente no que diz respeito aos diálogos. Aparentemente, na cabeça do John Green, os adolescentes se expressam com a eloquência e a sabedoria de um poeta de meia-idade. Há uma forte artificialidade nos personagens, mas ela não chega a sufocar completamente os momentos mais intrigantes do filme. E essa dicotomia artificialidade contra curiosidade é predominante até pelo menos metade do filme. E o problema não está apenas nos diálogos, as pistas que a Margot deixa depois que ela desaparece são bem difíceis de decifrar. Não, 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 pra ele ter achado isso, ele tinha que ter ido naquele lugar, ela não tinha como saber que ele ia pra lá. E se ele não tivesse ido, se qualquer coisinha tivesse dado errado, e mesmo assim ele olhou praquilo e deduziu que isso significava aquilo, e aí ele foi, pegou aquilo e botou aquilo de todos os lugares possíveis, ah, não, 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 não. No entanto, você quer saber se a Margot tá realmente ali, por que ela fugiu e se eles vão conseguir encontrá-la, então isso te puxa de volta pro filme, mas é implausível. O diretor Jake Schreier faz um trabalho respeitável na hora de sublinhar os momentos emocionalmente mais marcantes na vida de um adolescente. Ele traça uma boa linha entre sentimento genuíno e melodrama. O diretor também extrai bem os pontos fortes de seu elenco, principalmente no trio de amigos composto pelo Nat Wolf, Austin Abrams e Justice Smith. A amizade dos três é verossímil, convincente, são os momentos mais naturais do filme e o trio de atores é bom. Principalmente o Nat Wolf, que transmite perfeitamente aquela coisa do adolescente meio tenso, retraído, que não consegue relaxar e se divertir, que acha que a vida dele só vai estar completa quando ele tiver 30 anos, casado, trabalhando com filhos. A Austin Sage também compõe o elenco, ela trabalha bem o clichê da adolescente frustrada, porque ela é bonita demais pra ser levada a sério. Aliás, o filme tem uma série de clichês, mas são clichês bem trabalhados. E a estrutura insólita do filme ajuda a aliviar isso, porque o primeiro ato é Margot e Quentin. O segundo ato é o mistério do desaparecimento da Margot. O filme vira um road trip, que é até bem legal, e a lição aprendida. Nesse sentido estrutural, o filme acaba ficando bem menos previsível do que eu temia. O filme não é muito bem sucedido na hora de explorar um dos seus temas centrais, que é a idealização de um conceito abstrato que faz você projetar expectativas surreais sobre uma pessoa. No papel, isso até está presente, mas falta peso, mistério, profundidade na performance da Clare de LaVine pra transmitir a impulsividade sedutora que faz a personagem ser tão venerada. Eu acho que a atriz foi mal escalada. Eu li que a Anna-Sophia Robb foi cotada pra fazer essa personagem, eu acho que ela teria funcionado bem melhor. Outra que teria funcionado é a Mary Elizabeth Winstead. A personagem que ela fez no filme Scott Pilgrim contra o Mundo, a Ramona, é muito parecida com o que a Margot deve ser no papel. Isso acaba sendo um problema sério, porque a mística dessa personagem é o fio condutor do filme. É necessário relevar vários dispositivos convenientes e artificiais pra poder apreciar as cidades de papel. Mas o filme é bonitinho, tem ritmo, a estrutura funciona e a maior parte do elenco é competente. Nota 7. O Alô da Vez vai para a Fernanda Farias, que faz aniversário dia 11 de julho. João Raphs e Bruno, de Curitiba. Matheus Rodrigo, de Porto Velho. Pedro Hausmann. Victor Porto e Júlia Monteiro. Galera, valeu por acompanhar o canal. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.